A gente já começa com esse caso que chocou toda a nossa região, chocou Três Lagoas, chocou aqui a nossa região. A Polícia Civil de Brasilândia prendeu um idoso de 63 anos de idade suspeito de estupro. O crime foi contra uma criança de 9 anos de idade, que inclusive não suportando mais os abusos, ele acabou gravando uma conversa com o suspeito em que ele confessou uma série de abusos. A prisão foi realizada na tarde de ontem, de acordo com a Polícia Civil, a investigação do crime iniciou na semana passada, após uma denúncia anônima, informando que havia acontecido um caso como esse na cidade, e que inclusive esse mesmo senhor de 63 anos, ele era o próprio acusado de ter feito na época isso. E a criança de apenas 9 anos de idade registrou o diálogo dela com esse agressor. E na conversa, ficou claro para os policiais que a criança, ela vinha sofrendo os abusos constantes por parte do suspeito, que inclusive é uma pessoa próxima da família da vítima. Diante dessa informação, investigadores foram designados ali para apuração preliminar do caso, e obtiveram informações indicando que a vítima poderia de fato estar sofrendo aí constantes abusos por parte então desse agressor. A polícia foi até o local, inclusive quando a polícia chegou ao local, ele estava dormindo. A polícia abordou ele ali, acabou prendendo ele, e agora ele vai arcar com as consequências. O suspeito, como eu disse, foi preso na casa dele, não reagiu à prisão. E o conteúdo desse áudio, minha senhora, meu senhor, você que está acompanhando a gente agora nesse momento, o conteúdo desse áudio é estarrecedor. Durante ali pouco mais de 3 minutos de conversa, é possível concluir que o agressor, ele praticou uma série de abusos sexuais contra a vítima. Inclusive ele falava, esse crápulo aí falava, que a criança de apenas 9 anos de idade era sua mulherzinha, né? Olha que barbaridade. Complicado. A polícia civil deve concluir o inquérito no prazo aí de 30 dias, com a oitiva da vítima, testemunhas também dos fatos, juntando aí as provas do crime, periciais. E a pena, para esse crime, é de 5 a 15 anos de reclusão. Como eu falei, né? É complicado, porque esse suspeito, ele já registra a condenação por crimes contra a dignidade sexual. Estava recorrendo da pena em liberdade. E aqui a gente chama atenção para você que está acompanhando a gente nesse momento. Se você sabe que está acontecendo algum caso desse, próximo a você, ou até mesmo na sua casa, não fica com medo de denunciar, não. Denuncia, tá? As denúncias anônimas, como esta aí, que permitiu a polícia civil esclarecer esses crimes e prender esse criminoso, podem ser encaminhadas aí anonimamente via WhatsApp. O telefone é o 6799195990. Vou repetir para você. 679999195990. Você pode mandar, a sua identidade vai ser mantida no sigilo, tá? Mas tem que denunciar. Se é complicado, por enquanto, por enquanto ele é tratado, é tido como suspeito. Até o momento. Mas, como a polícia mesmo falou, né? Estão reunindo ali todas as provas, né? Estão reunindo ali para realmente saber se de fato ele é realmente culpado ou não. Mas, ao que tudo indica, tem até o áudio, que uma criança de nove anos, nove anos de idade, hein? A criança, cansada de receber esses abusos sexuais, foi lá e conseguiu gravar. E ela mesma, para você ter uma ideia, ela mesma foi lá e denunciou. A polícia civil, então, vai concluir o inquérito num prazo aí de 30 dias, com a oitava aí da vítima, a oitiva, na verdade, da vítima, que é aí também as testemunhas dos fatos. E juntado às provas periciais, aí nós vamos saber se realmente esse homem, ele realmente praticou esse abuso. Mas, ao que tudo indica, as provas estão apontando para que ele tenha sido, sim, o autor desse abuso, né? E só para lembrar, que o crime varia de 5 a 15 anos de reclusão. E o que me deixa indignado é o fato de ser uma criança de nove anos de idade. Isso é de se indignar, né? Você pai e você mãe que está acompanhando a gente nesse momento, você pai e você mãe que está acompanhando o nosso pulseira, né? Deve estar indignado assim como eu. Indivíduos como estes daí, que praticam esse tipo de ação, que são já reincidentes nesse crime, porque esse senhor de 63 anos aí, como eu disse aqui, ele já era reincidente. Ele já respondia por abuso sexual contra criança, contra menores de idade. Ele voltou a praticar, segundo, né? Ao que tudo indica, esse ato em Brasilândia. Agora, a polícia vai tentar aí juntar a prova para colocar esse rapaz, esse indivíduo aí, esse crapo lá na cadeia onde ele tem que ficar. É complicado, né? Complicado. Ó, a gente não queria trazer matérias assim no pulseira, mas infelizmente a gente tem que trazer para mostrar a realidade, o que está acontecendo realmente. Então você pai e você mãe, toma cuidado com o seu filho e com a sua filha, né? Converse, tem um diálogo dentro de casa, porque muitas vezes esses indivíduos aí, eles praticam essa ação, eles praticam esse tipo de crime e muitas vezes eles ameaçam a vítima. Ou seja, ameaça a criança. Olha, se você contar para a sua mãe, se você contar para o seu pai, ou se você contar para alguém, eu vou matar a sua mãe, eu vou matar o seu pai, eu vou, sabe? Eles agem dessa forma. E aí a criança com medo muitas vezes, né? Ela não denuncia, ela não fala. Então você que está acompanhando a gente, você pai e você mãe, observa a sua atitude do seu filho, né? Observa como é que ele está dentro de casa. Qualquer atitude suspeita, chega, conversa, né? Porque esses indivíduos aí, eles têm que ser presos. E quando cai dentro da cadeia, quando estuprador cai dentro da cadeia, o negócio é feio, viu? Principalmente, como o Ricardo mesmo falou, principalmente pedófilo. Quando cai na cadeia, a lei dos presos lá dentro é complicado, né? Vamos acompanhar esse caso de perto e vamos trazer todos os detalhes aqui no nosso pulseira de prata.